A Polícia Militar recuperou uma motocicleta que pertence a um dos funcionários da loja de eletrodomésticos que foi assaltada na manhã desta sexta-feira no centro de Caxias. A motocicleta foi encontrada em uma área descampada ao lado da BR-316, sentido Caxias-Terezina. O veículo foi levado pela Polícia Militar ao plantão central para que fosse entregue ao verdadeiro proprietário. Esses bandidos se evadiram por rumo ignorado. Ficamos na diligência à procura dos mesmos, fazendo barreira, informações. Até agora, por volta das 14h, das 16h, recebemos uma informação via rádio do Copom que havia uma moto abandonada no Matagal, depois do restaurante Padre Cícero. A ação criminosa foi realizada nesta sexta-feira por quatro assaltantes em uma loja de eletrodomésticos na rua Afonso Pena. Os bandidos teriam feito de reféns sete funcionários, dois teriam ficado do lado de fora e os outros dois assaltantes teriam entrado na loja para realizar a ação. Os funcionários teriam ficado trancados dentro de uma sala enquanto tudo acontecia. Nove celulares foram levados, segundo a Polícia Militar, além da motocicleta que agora foi recuperada. Durante a manhã desta sexta-feira e à tarde, a Polícia Militar empreendeu diligências na tentativa de prender os assaltantes. Mas até o final desta reportagem, ninguém havia sido preso.